Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um gameplay de Yakuza Kiwami É isso aí, o remake feito aqui para o Playstation 4 da série Yakuza, lá no Playstation 2, foi o Playstation 3 Já saiu 6 aqui no Playstation 4 também, é uma série gigante aí da SEGA e na minha opinião é uma série que conseguiu trazer aí aqueles jogos Você lembra jogos de beat'em up, jogos de briga de rua, tipo Final Fight, esse tipo de jogo, conseguiu trazer do melhor jeito possível Aquele estilo de jogo para o 3D, desde lá no Playstation 2 e agora no Playstation 4 aqui, tá uma delicinha Então o que a gente vai fazer aqui hoje é uma coisa diferente, eu já zerei aqui o Yakuza Kiwami, como vocês podem ver Tem aqui já o New Game Plus e tal, Premium Adventure, que é pra você jogar o modo Free Roam ali, né? Pra você andar pelo mapa aí, bater lá na galera E é isso que a gente vai fazer, a gente vai entrar aqui no Premium Adventure pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona o esquema do jogo E mostrar também algumas das coisas bem divertidas que tem pra fazer aqui, além de dar porrada na cara de criminosos Então é isso que a gente vai fazer, vamos entrar aqui, é... no... aqui, que retém Data Explorer do Game World É isso aqui mesmo que eu quero, o Game Clear Data, que é... o que? Hã? O que? Burro! Bem, beleza, depois de uns probleminhas aqui com o meu save, consegui arrumar, estamos aqui em Yakuza Kiwami Eu já estou aqui usando uma das roupas especiais que você abre depois de zerar o jogo aí Quem conhece a história vai estar ligado que roupa é essa Mas é isso aí, vocês estão vendo aqui, gráficos bem bonitos, né? Tudo bem que esse é um jogo remaster, né? É... ele não... os gráficos do 6 que saiu esse ano ou ano passado, saiu em 2018 São mais bonitos ainda, mas já está com gráficos bem bonitos aqui, bem legais E é isso, a gente tem um mapa bem aberto aqui É uma cidade, como eu vou mostrar aqui pra vocês Esse aqui é o mapa que a gente tem completo pra explorar Não é muito grande, é como se fosse um bairro de uma cidade aqui de Tóquio, se eu não me engano, chama Kamurocho É... e é isso, você explora esse bairro e tem muita coisa pra fazer Isso que eu acho bem legal dessa série Porque, por exemplo, a gente tem o GTA, que tem um mapa gigantesco Mas, tecnicamente, você não tem tanta coisa assim pra fazer no GTA Comparado ao tamanho do mapa, tô querendo dizer, né? O mapa tem muito mais espaço que você não faz nada do que espaço que você faz coisa Diferente aqui do Yakuza, né? Você pode ver que todos esses lugares que estão pintadinhos aqui, ó Tem restaurante pra você ir, tem loja pra você comprar coisa Tem bar aqui que é com as mulheres, pra você ficar olhando as mulheres dançar Conversar com as mulheres Tem lugar que é pra fazer missão da história, né? São esses com o triângulo aqui azul Tem lojinha, tem táxi pra você andar Tem lugar pra gente ir jogar boliche Tem lugar pra gente ir jogar beisebol Tem lugar pra gente correr com carrinho miniatura Tem videogame pra gente jogar Cara, tem um monte de coisa pra fazer Então vamos lá, vamos dar uma olhada É... eu vou tentar ir lá no... Aqui, cadê? 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 Cadê aqui Que é o... pra gente bater e jogar um pouco de... É... de beisebol Que é bem legal o minigame do beisebol E no caminho, provavelmente, a gente vai ser importunado E eu vou mostrar pra vocês o sistema de combate Como agora eu acho que é o que vai acontecer Olha aí, ó O problema é que eu tô no inglês A SEGA ainda não botou o jogo com legendas em português É uma pena Mas tá aí, ó O cara me xingando aí Ah... Pedindo pra eu sair do caminho Eu perguntei Quem é você? E ele falou, ah, você tá entendendo, né? O cara foi lá e me mandou a bosta Pra eu sair do caminho dele Senão ele ia me dar porrada Mas é minha vez de dar porrada nele E vamos lá, vamos socar ele Só que agora, ó, que legal, tá vendo? Você não quer que ele tá com a mesma roupa que eu? Esse cara é um filho da... Opa! E provavelmente eu vou morrer aqui, eu vou perder pra ele provavelmente aqui Que eu estou com pouca vida Não, deixa eu... Isso Pera, tá vendo que ele tá com um taco de beisebol, né? Eu tô só com meus punhos Então vamos curar a minha vida aqui Porque senão eu morrerei E vamos fazer, ó, um negócio bem legal Que é tomar uma ajoelhada na barriga Não, não era isso Mas pera aí, vamos tentar bater nele Vai, pode me bater, amigo Vamos esquivar Esquiva Isso Toma Ele tá forte aqui Ele tá forte A barrinha dele de vida tá verde Não! Eu vou morrer Não, pera Vamos lá, vamos curar de novo Vamos usar dois itens de cura dessa vez Porque ele está muito forte Deixa eu levantar, por favor Seu bosta Ah, é? Então tá Então tá Você quer apelar? Você quer apelar? Então toma! Então toma! Um ataque especial Seu cagão de bosta E, cara, esse é o sistema de combate Esse aqui é um adversário bem difícil Ele é tipo um mini-boss, assim Que tem pelo mapa Ele fica te perseguindo É uma coisa nova aqui desse Yakuza Kiwami E cada vez que você ganhar dele Você vai abrir uma habilidade nova, né? Você tem vários estilos de luta Como vocês estão percebendo aqui Eu tô usando o Brawler Eu vou até mudar de estilo de luta aqui Deixa eu tentar esquivar Que é o estilo mais Pra você dar porradão mesmo Tem esse aqui que é o Rush Que é mais rapidaço Só que você não defende Você só esquiva Então, é... Ele é mais pra você quiser dar porrada rápido Mas ele não dá tanto dano também Só que você consegue esquivar bem mais rápido Você tá vendo? Ó, ó Eu sou praticamente um foguete Aqui quando eu uso esse... Esse modo de combate Deixa eu dar umas porradas aqui nele Aproveitar e tirar um dano Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Olé Olé E a gente tem também Esse modo que é o Beast Que é um modo que você praticamente Não sente dor Deixa eu só curar a vida aqui Toma bastante dano nesse modo E olha só o que acontece Ele vai tentar me bater, ó Toma uma porrada Toma uma porrada Toma uma porrada Toma uma porrada Esse é o modo apelão É um modo apelão Só que é um modo que você pode ver, ó Ele tá me dando porrada E eu não tô sentindo Eu não paro de bater nele Então, o jogo tem esses três modos Que são os modos principais Assim, praticamente E agora que ele tá, ó Para, para, para Dá uma porrada nele Olha lá Ele ficou cansado Ele fica recuperando vida Enquanto ele tá cansado E você pode aí Dar um counter nele, né Contrabalancear Esse... Contrabalancear não, né Contra atacar Essa... Essa... Essa recuperação de vida Que ele tem Dando esses porradão nele Baseado na cor que ele tá piscando Você tá vendo ali, né Que ele tá piscando amarelo Então você tá vendo aqui Esse estilo de luta aqui Que eu dou o Beast Ele é um estilo de luta amarelo Então, quando eu tiver com ele ativado Eu consigo, né Contra atacar Aquela... É... Aquele descanso dele Com esse modo Se ele tiver piscando azul Eu preciso usar o Brawler Que é o modo azul Nossa, deu dano pra caramba Isso aqui, hein É... E se ele tiver piscando É... É... Que é roxa Eu consigo... Tá vendo? Ele tá piscando lá Eu vou trocar aqui E vou dar porradão nele Pra ver Olha quanta vida vai tirar É... Esse ataque, cara Então, você para O cara de carregar a vida E você não deu tanto dano assim, não O que que ia dar mais? Mas... Vai ver que é porque tá Já tô no... New Game Plus Praticamente, né Já zerei o jogo aqui Nessa... Nessa parte Não tem mais missões da história É... Eita Tá difícil aqui, mano Eu não sou... Obrigado Eu não sou muito de usar Esse estilo de luta aqui Então vamos usar outro Pra que não fique tão feio aqui, né É... Ah, lembrando pra vocês Que eu tô... Estou jogando no difícil, tá, galera Não estou jogando no modo easy Nem no normal Por isso que tá tão apelão aqui Né... Que eu gosto do desafio E é uma série que eu Tenho bastante carinho Então, sempre gosto de jogar no difícil Porque o jogo fica mais legal, né Mais divertido Mas vocês estão vendo Que o sistema de combate Eu acho fenomenal E... Esse aqui é... Não deu pra mostrar tanto Porque é mais uma briga Um contra um, né É... Então fica mais simples E fica menos... É... Parecido com o sistema De briga de rua A gente conhece Dos jogos mais tradicionais Do Final Fight e tal Mas a maioria das batalhas Não são assim, tá Geralmente assim é contra chefão E tal E até mesmo contra chefão Você acaba enfrentando um chefão E mais tipo 30 negro Ao mesmo tempo, sabe Então é bem desafiador De verdade É... E é algo que, cara Eu acho fenomenal É... É um jogaço, cara É um jogaço Eu não tinha jogado o Kiwami ainda Joguei e zerei há pouco tempo E ele é extremamente divertido E agora que vocês já viram Vou tentar achar uma batalha aqui Com mais gente Vamos ver se eu consigo achar É... Cadê? Tem alguém, ó Tem alguém batendo em alguém Vamos intervir Tá vendo ali, ó Tá aparecendo aquele texto ali, ó Aqui vai ter batalha com mais cara Vamos lá Vamos intervir aqui Tem os caras chutando o cara no chão Pra que isso? Vem bater no cara que é forte o suficiente Que tem um casato da hora Que é um blazer da hora Vem cá, ó Tá vendo? Aí aqui... Aqui é um Zé Ruelas já Aqui você... É os cara fracote mesmo É pra mostrar Que você é um monstro, né Que o seu personagem, o Kiryu Ele é um monstro da luta Todo mundo tem medo dele É... Então ele é, tipo... Esse Zézinho aqui da rua É muito fácil de você bater Tem uma... Tem até uma missão no modo história Que você enfrenta, tipo... Sei lá Deve ser uns 40, cara De uma vez É... E os caras ficam ali, ó Ai, minha barriga Seu bosta Desculpa Pedindo pinico Porque eu sou muito foda Mas... É... É isso, cara É... É isso É um jogo bem maluco Vocês viram ali que tem umas... É... Uns ataques especiais e tal, né É... Bem diferentes É... De novo, ó Aqui os punks Vieram me desafiar Vamos bater em punks Toma Sai daqui Você vai me desafiar Você vai apanhar É... E... E é basicamente isso, cara E ainda... É um jogo... Ele é bem maluco, assim Com esses golpes especiais Deixa eu tentar dar um golpe especial aqui Diferente Ó lá Vamos ver Ó lá Hehehehe Tá vendo? Ele é... É muito interativo Eu vou tentar... Deixa eu ver se eu consigo Tem alguém vivo ainda Vou dar com a bicicleta no cara, ó Ó lá Bum! Você dá com a bicicleta no cara Tira dano pra caramba E você pode usar todas as coisas que tem No ambiente É como se fosse um filme do Jack Chan Um filme do Jet Li e tal Nesse quesito de porrada, né? É... Eu diria mais do Jet Li Porque é mais sério aqui Né? Ele é mais grotesco do que engraçado Mas é um jogo que mistura muito bem esses quesitos Porque, como eu tava falando É... O jogo é bem maluco Você pode dar com a bicicleta no cara Você pode dar com o taco de beisebol Aí tem uns golpes que, sei lá Ele puxa o nariz Sei lá Fazendo... Sabe? Coisa de maluco mesmo É... Só que a história do jogo Ela é bem realista Bem séria É como se fosse um drama Da Yakuza mesmo, né? Pra quem não sabe o que é Yakuza É a... A máfia japonesa, basicamente Né, cara? Então... É... Aqui eles tão me pedindo Coisa de missão extra Aqui pra eu enfrentar de novo lá O cara do taco de beisebol Que passou antes O Majima É... Então... A história é bem séria Mas o gameplay é bem maluco É coisa de japonês, cara É extremamente japonês E é extremamente divertido É... E vamos mostrar pra vocês Um dos minigames Tem vários Dá pra você jogar sinuca Dardos Dá pra correr de carrinho Dá pra você jogar majongue Que é tipo um... É um xadrez japonês Tem cara... Tem um monte de coisa pra fazer Dá pra você ir no bar beber Dá pra você falar com as mulheres E tem aqui O jogo de... É... Esqueci o nome agora É... É... Não, não quero ver os prêmios É... Baseball, né? Que você pode dar umas tacadas de baseball Vamos jogar aqui Tentar jogar aqui no beginner Que eu sou meio ruim aqui no baseball Mas... É... O jogo é recheado desses minigames Todos os minigames tem recompensas Você ganha item Você ganha mais dinheiro E tal Tá pra você apostar Tem um cassino Pra você apostar Tem um negócio que é de luta Tá ligado? Que você... É... É... Como se fosse uma arena de luta E olha lá Errei Maravilha É... E cara É maravilhoso É maravilhoso Não tem o que eu falar desse jogo Além disso Cara Jogue Ele tava de graça Na PSN Mês passado Acho que em janeiro Não tenho certeza se foi em janeiro Aí acertamos um Come run Show de bola Acho que foi em janeiro E cara Se você pegou Instala Joga Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa série Essa foi bonita hein Show de bola E você tem diversas coisas pra fazer Além de dar porrada em todo mundo Você ainda pode seguir essa história Fazer esses minigames É... E se divertir demais Porque é um jogaço Absurdo Eu adoro cara Eu adoro essa franquia Preciso jogar ainda o 0 e o 6 São os... É... Eu não joguei ainda nenhum desses dois Preciso jogar Pra ver como é que eles estão Estou... É... Tava querendo jogar o Kiwami antes Pra dar... Pra ver como é que eles fizeram o remake Ficou bom pra caramba Ficou espetacular E... Eu aconselho todo mundo a jogar Como eu falei A PSN deu de graça Então... Né... Se você tiver pego aí Às vezes você... Você pega os jogos Mas você nem joga, né Você nem testa, você nem instala Recomendo a você Teste Vale muito a pena E se você não pegou de graça Aí, né Ficou tonto aí Tem um Playstation 4 Ele também saiu agora Pra Steam aí Pro PC, tá Infelizmente Não tem pro Xbox Nem pro Nintendo Switch Mas... Pra você que tem um Playstation 4 Pra você que tem um PC O jogo tá lá disponível Pra você comprar Comprar não, né Comprar E acusa Kiwami Eu recomendo Demais Esse jogo E tamo bem, hein Já conseguimos 700 pontos 7... 7... Home runs É... E tá aí, mano É... É fantástico Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse jogo O que vocês acharam Deste gameplay E também esqueçam de deixar aí Sugestões pra outros jogos Que vocês querem ver aqui Sugestões aí de outros vídeos Que você quer ver aqui no canal Do Joinville Games Não esqueça de deixar também Aquele joinha maroto Aqui pra ajudar a gente Na divulgação desse vídeo Não esqueça de Seguir as nossas redes sociais Pra você não perder nada Que a gente posta por lá De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente posta aqui Na Joinville Games Beleza? Então é isso aí Por hoje era isso Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL